Bom dia gurizada! Agora eu vou fazer um trilho com a máquina, aqui a festeira, para dividir o terreno. Vou fazer um valo aqui e eu vou virar a terra aqui para plantar. Eu vou fazer tipo terra virada. Aqui tem muita bachada para a água. Eu vou cavocar até que para fechar essas baladas que tem esses buracos ali. Eu vou pegar um pouquinho mais para cá para poder passar debaixo da cerca. Aqui que tem uma bachada. Vou fazer o começo do valo aqui. Precisa ser um valo fundo né, só para dar queda aqui para a água. Não, porque queda tem né, é só pegar... E eu vou fazer um valinho mais estreitinho. Vem um minhoquinho aí ó. Quer viver? Entra na concha aí. Aqui eu fiz o risco ó. Está vendo? Onde que eu passei com a máquina aqui é o meio. Aqui está baixo. E aí eu vou fazer um valo ao redor, um no meio e dois na esmerada aí. E aí? Esse vale aqui é só pra fazer barro, gurizada Pra poder levantar o terreno aqui Eu vou fazer a metade pra cá E a outra metade pra lá depois Vamos pegar a linha A maquilar a linha aqui A coladeira vai pouco Vai mais a coladeira E aí 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 É, aqui lá é bastante barro Eu tenho que puxar pra dentro lá da cerca também E aí 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 Tchau. Vamos lá. E lembra, risada, depois eu mostro como vai ficando, senão vai enjoar e ver tanto fazer malo aí. Escutar as musiquitas. Vamos ver, ó, o Ernesto passando com o trator hoje aí, ó. Vai puxar esterco agora aqui, ó. Tá brincando hoje com o tratorzinho aí, ó. Tá brincando hoje com o tratorzinho aí, ó. Aqui eu vou fazer uma linha mais rasa, porque é mais baixo aqui. Quando é que começa a subir depois eu vou afundar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Tratorzinho aí é valente, ó. Depois dessa parte de lá eu tenho que virar, eu vou jogar pra lá. Vou fazer mais um pedacinho aqui, eu vou deixar pra ele passar, depois no final eu faço daí. Eu tenho que vir pro lado de cá também. E... Corretinho aí. Agora eu vou fazer um lá na cerca. Vou ligar daqui pra baixo, ó. Depois eu tenho que ir puxando daí pra dentro. Então... Ah... 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 Atenção Esses palinhos aqui não dá umidade, o vento do terreno fica seco. Esse aqui eu já vou puxar aqui, ai ai ai, olha lá, será? Hã? Não sei não, acho que é uma mangueira velha, acho né? Isso é incrível cara, vou puxar mais ele também. Que corizada como está ficando, ó, tá vendo como aqui é mais alto já? E aqui é mais baixinho, tá vendo? E a água escorre para fora aqui, né? E o primeiro eu vou escavucando, assim, ó. E o Ernesto só brincando com o trator, né? Só no Mumuzinho hoje, ó. E aí? 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 Deve ser meio magro aqui a Tireira, também é barro vermelho ali. Deve ser que a Tireira é a Tireira. A Tireira é a Tireira. A Tireira é a Tireira. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção Vamos ver se é calcário Vai ficar branquinho agora Aqui, onde está escuro Vou inteirar a minhoca, senão ela vai se queimar Não, é uma semente É aquele que quer Ego de saada, tamo indo Eu pedi pra ele o que é É calcário Esse calcário ali é Eles dizem Calcário instantâneo Ele age na hora E no terreno É que nem adubo, né É tudo em grãozinho E eles estão passando também Adubo e Estão tratando a terra Que está magra Me lê Meia mensagem É, aqui eu continuando Aqui é o meio Úmido E eu estou fazendo assim Para levantar mais no meio Fica aquela valetinha aqui na beirada Daí a água esclora fora, né Agora eu estou indo só cavocando E na volta Daí eu vou Fazendo o acabamento Puxando mais para o meio Puxo assim, ó Desagonizado Tem que ir mastigando Com a foeira aqui Com a mesa Gramado Ter cozinho aqui é bom, cara Onde cai isso aqui As mudas sortudas que pegam isso aí Mas tá bem Tem que ir 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 Tem que ir